O Homem que Mordeu o Carro Deu à costa na zona da parede Isto é incrível E eu só tenho de agradecer à Junta de Carcavelos Paredes Por não ter sequer esboçado a intenção De usar uma barra que seja TNT Naquela situação Neste momento as gaivotas estão super felizes Penso que o caso está nas mãos delas Ou nos bicos delas Estão lá muitas gaivotas São também várias pessoas com demasiado tempo nas mãos E que permanecem lá horas a fio A ver uma situação Que eu penso que não terá grandes desenvolvimentos São pessoas que estão lá a ver putrefação Bom, eu condeno bandidos Eu condeno crime Mas louvo a coragem de alguns fora da lei Seja os grandes clássicos lendários Robin dos Boscos, Bonnie e Clyde Seja os novos campeões do crime Como o senhor protagonista desta notícia Que não é um criminoso violento Longe disso Ele nem sequer queria estardalhar-se de nenhuma espécie Ele queria simplesmente sair de um mini-mercado Em Albany, na América Com umas quantas sacas de camarão congelado Este tipo de crime até já está a ser catalogado Por algumas pessoas Como entrando para a categoria Crimes contra a carne E porquê? Porque o método deste homem Para sair de um mini-mercado Com cinco sacas de camarão congelado Consistiu em Discretamente Enfiar As referidas cinco sacas Acabadas de sair da arca congeladora Dentro das calças Daí os crimes contra a carne Contra um tipo específico de carne Ele arrumou duas sacas de camarão congelado Nos bolsos de trás das calças E até aqui tudo bem Embora isto requeira bolsos grandes Mas o que é verdadeiramente heróico É o facto de ele ter enfiado Três sacas de camarão congelado Na parte da frente das calças E eu tenho aqui duas questões Que eu gostava de debater convosco Força, estamos aqui para te ajudar Por um lado O camarão é um marisco que pica Não é? É, tem aquela barbixa Mesmo dentro de uma saca Aquelas barbas Aquela pele rija e bicuda Aqueles atravessam o plástico e aleija Por outro lado Aquela pontinha É verdade É verdade Se tirar a cabeça não pica tanto Olha para o resto É fácil Mas não consegue tirar É uma saca de camarão congelado Por outro lado É o estado congelado De certa forma E eu queria lançar este tema para a mesa Para debate De certa forma Uma coisa anula a outra Por um lado ele é picado pelas barbas do bicho Por outro o gelo acaba por anestesiar Por outro lado Ter gelo A tocar no Richard Strauss Foste ao Richard na família de Strauss Sim, porque há outro Há o Johan E o Johan Ter gelo a tocar no Richard Strauss E nos seus dois assistentes Porra Eu gostava de vos dizer Que este bandido conseguiu sair da loja discretamente Mas, e não sei se vocês já experimentaram É extremamente difícil ser discreto Com cinco embalagens de camarão congelado Dentro das calças Eu experimentei ontem Porque vocês sabem que eu gosto sempre de experimentar As coisas de que falo Nesta rubrica Para poder falar com propriedade Com muita pena minha Nunca saberei Porque não possuo um Strauss Claro, claro Só por isso Mas não Possuís uma Uma Não há muitas compositoras Salva-te lá, exato Não há muitas compositoras Salva-te lá Eu acho que Este foi heróico Porque a arca frigorífica Ficava ainda por cima Longe da porta de entrada e saída Do minimercado E ele teve de atravessar Uns metros valentes A andar de forma estranha Com volumes disformes Dentro das calças Uma pessoa consegue se calhar enganar Outra se tiver só volumes disformes Nas calças Ou se separadamente Tiver um andar estranho Porque é realista ter uma dessas coisas Pode acontecer Agora as duas juntas Criam suspeita Veja-se o meu caso Eu tenho naturalmente Volumes disformes Dentro das calças Porque é assim que eu sou Mas ando normalmente Se eu Com estes volumes disformes Que tenho Tivesse um andar estranho Vocês provavelmente diriam Hum Este tipo anda a roubar coisas Assim vocês sabem apenas Que eu sou disformo Da cintura para baixo Certo? Bom Na primeira edição Recordei as técnicas do meu pai Para calar os nossos vizinhos de cima Vassouradas no teto Para tentar calar Musical Dei sons de amor altos Nem de propósito A atualidade Traz até à minha mesa de trabalho Não existe Esta história fascinante Uma americana de 38 anos Decidiu provocar vergonha Nos vizinhos do lado Da maneira mais século XXI que existe Nada de pancadas Com o pau da vassoura Ela decidiu Embaraçar os vizinhos Publicando vídeos no Twitter Em tempo real Da evolução da gritaria Do outro lado da parede Eu tentei sacar os sons Para mostrar aqui Mas a qualidade não era muito boa O melhor é irem à neta ouvir O som não tem grande qualidade E também estamos perante Uma senhora Que tem de facto Uma maneira muito expressiva De mostrar o prazer Que está a ter Tanto assim Que se eu ouvisse o som Que ela faz Fora do contexto Eu chamaria à polícia E é bizarro Sobretudo para alguém como eu Que demonstre prazer Com pequenas e discretas Frases certeiras e sexy É assim Diz lá Que gostoso É assim que eu sou Estou discreto E resulta Olha, já agora Onde é que a gente consegue Encontrar isto na internet? Só por curiosidade personal A frase do Nuno A ter prazer Não, não, não É isso É o outro que ele disse É do Nuno, esquece Eu acho que se alguém me dissesse Que gostoso Eu fugia Eu fugia dali A notícia está no site da TV Globo E se procurarem no Twitter Provavelmente TV Globo No Twitter? No Twitter não No Google No Google É por Mulher grava ruídos de sexo de vizinho E posta na internet Aí vão encontrar Comercial 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 Legenda por Sônia Ruberti